Eu tenho aqui um neuropsicólogo que entende tudo do cérebro. Ele é consultor em gestão do estresse, ele é especialista em gestão do estresse pela Harvard. Ele está sempre aqui nos ajudando e hoje traz um tema delicado para nos ajudar também. Quero a sua participação porque a gente vai falar sobre descontrole na rotina, no dia a dia. 011 950 45 1840. Pode mandar sua pergunta no WhatsApp que ele vai te ajudar com a resposta. Armando Ribeiro, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebendo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Vamos começar então nosso bate-papo. Descontrole. Eu escolhi esse tema pensando na dificuldade que a gente tem de fazer acordos emocionais. E muitas vezes a gente promete para a pessoa que a gente mais ama, para a família, no trabalho, e falar assim, eu vou me comportar, eu prometo que eu não vou mais dar xilique, eu prometo que eu não vou mais perder as estribeiras, eu prometo que eu não vou mais gritar. Ou mesmo a gente combina com a gente e fala, eu não vou mais gritar com os meus filhos. E de repente, na hora H, a gente se descontrola e faz tudo o que a gente não queria. Porque olha que interessante, né? A promessa é uma parte do nosso cérebro que nós dominamos, que é a parte racional. Quando a gente promete, a gente, de fato, entende de que tem algum controle. O problema é que as emoções não ficam nessa mesma área do cérebro. Portanto, as emoções, elas precisam de serem treinadas e a gente precisa de crescer emocionalmente para que, além da promessa, a gente possa viver em mares mais calmos, né? A nossa vida emocional e a nossa vida social, principalmente. A gente nunca pode esquecer que as emoções, elas têm uma função por si mesma, que é de nos preparar para os desafios da vida. O problema é que hoje, cada vez mais, a gente tem desafios muito seguidos. Desafios o tempo todo, sejam eles reais, sejam eles imaginários. E esses desafios imaginários, muitas vezes, nos levam a essa perda do equilíbrio emocional, fazendo com que as pessoas lutem com fantasmas, fantasmas da própria imaginação. Você acha mesmo que isso tem a ver com os dias atuais? Às vezes, eu me pego pensando nisso, né? A gente, nessa geração aqui, a gente fica pensando assim, ah, isso tem a ver com modernidade. Antigamente, o homem tinha uma vida mais tranquila. Aí, eu fico lembrando, assisto uns filmes, aquela época de revolução, de guerra. Será mesmo que a gente é que está passando pelo pior período da história da humanidade? Então, é uma questão muito bacana, por quê? A gente tem alguns dados históricos mostrando que, sim, sempre houveram situações que tiram o homem desse seu ponto de equilíbrio. O grande problema é que, com as tecnologias atuais, a gente amplifica demais tudo isso. Então, por exemplo, a pessoa que na Idade Média vivia uma guerra, de fato, ela sabia da guerra, muitas vezes, quando o perigo estava lá, na sua porta. Hoje, com o Twitter, hoje, com as redes sociais, de forma geral, a guerra que está acontecendo do outro lado do planeta, ela também chega à sua porta, mas chega através da imaginação, agravando, intensificando, piorando. Então, o estresse, ele existe desde que existe o homem na face da Terra. O que nós, hoje, enxergamos é que o nosso cérebro, moldado há milhões de anos atrás, ele foi moldado para sobreviver e crescer frente ao estresse, mas, hoje, as novas tecnologias e as novas tecnologias de comunicação. Então, as novas tecnologias de comunicação, elas podem amplificar algo que era natural. Por exemplo, a guerra sempre preocupou a fome, as dificuldades inerentes à vida. Sim, hoje, você pode estar se preocupando com uma contaminação ou com um vírus que está acontecendo do outro lado do planeta, e a gente não sabe se ele virá ou não para cá. Isso, o homem da Idade Média não tinha ideia, não podia imaginar. Uma outra coisa, um fato também novo, a gente sabe o excesso e a sobrecarga de informações que todos nós sofremos. Então, hoje, o conhecimento, ele muda muito. Um jornal diário, hoje, ele traz mais informações do que, por exemplo, uma pessoa da Idade Média tinha ao longo da vida inteira. A gente não faz ideia do efeito desse excesso de informação não refletida, não digerida, nos nossos mecanismos de sobrevivência. Até essa informação que você está trazendo para a gente agora já deixa a gente estressada. Eu, pelo menos, já fico assim, meu Deus, será que minha cabeça já está com muita informação, está acumulando demais? E muita informação nem sempre significa conhecimento ou sabedoria. Viver no século XXI, muitas vezes, falseia, falsifica essa ideia de que nós somos todos sábios. E, pelo contrário, nós somos melhores informados. Mas existe uma distância de ter informação, ter dado, e transformar esse dado num conhecimento e numa sabedoria de vida. Ah, e para colocar em prática, né? Vamos falar, então, do nosso tema, que é esse descontrole, que você falou que em pessoas mais estressadas ele é mais iminente, né? Olha só que interessante. Eu trouxe até um dispositivo, eu sempre gosto de trazer algumas novidades para você, para o nosso público, né? É um dispositivo, na verdade, é uma brincadeira, mas eu acho que ela traz uma grande verdade. A gente sabe que a informação, os livros, né, eles são verdadeiras ginásticas para o cérebro. E a gente precisa, cada vez mais, desenvolver o nosso cérebro, não só do ponto de vista racional, mas principalmente emocional. Eu sou um grande defensor de que as escolas, a educação primária e, ao longo da vida, ela também deve incluir na sua base, tá? Lições, treinos, exercícios, para que a gente se torne uma... cidadãos muito mais equilibrados. O que, na verdade, não acontece. Nas nossas escolas, ainda enfatizamos a velha matemática... Não, o meu sonho é que um dia a escola tenha aula de ética, comportamento, perdão, aceitação ao próximo, né? Que é o desafio dos nossos técnicos. Porque hoje, a gente, quando está no mercado de trabalho, percebe que o importante é você ter inteligência emocional para lidar com as dificuldades do dia a dia, né? Trabalho muito com médicos hoje em dia e a gente sabe que, por exemplo, um médico que é um profissional que tem muito treinamento racional, né? Muitas vezes ele peca, ele falha, não pela falta de conhecimento racional, mas pela falta da humanização no atendimento ao paciente. Então, falta ainda nas escolas médicas, por exemplo, e em tantas outras formações, desenvolver as habilidades como empatia, se colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber estar e lidar com conflitos. Mas eu trago aqui um livrinho e eu quero mostrar para vocês, todos, né? Que os livros, eles são grandes escolas, né? Eles não trazem sabedoria, mas eles trazem informações para a gente formar sabedoria na nossa mente. E, literalmente, esse livro, ele tem algo especial, por quê? Porque ele traduz aquilo que a gente vai buscar nos nossos livros verdadeiros, que é luz, iluminação. Que lindo! Então, olha só que interessante. Quando você abre um livro, na verdade, você está abrindo uma luz dentro da sua mente, que vai te proporcionar rever, ver, refletir. Mas os livros também podem trazer estados emocionais bastante impactantes. Pedi para você abrir para o nosso colega de casa, pensando numa situação tensa. Eu não estava pensando em situação nenhuma para virar vermelho. Não deu tempo, mas o livro abriu e mudou de cor. Que legal! Pensa numa coisa mais pacífica agora. Vou pensar para você, Guto, aqui, ó, nessa câmera aqui. É má rica, ó, ilusão! Má rica! É, na verdade, um brinquedo. É um brinquedinho. Mas eu queria ilustrar que, na verdade, é isso que a gente deve encontrar quando a gente abre um livro, quando a gente tem uma conversa com uma pessoa que nos inspira a acreditar que todos nós podemos ser melhores. E ser melhores do ponto de vista emocional também. Então, não só a gente vai dominar as nossas ciências básicas, mas ouvir o outro, ouvir a si mesmo. Perceber que as emoções, as emoções, elas têm muito a nos ensinar. Antes da gente querer tirar a raiva, a irritação, o conflito, o que que esse conflito, essa raiva e irritação tem para te dizer? É importante que a gente possa crescer com as nossas emoções. Sejam emoções conflituosas e negativas, sejam emoções de paz e positivas. As emoções, elas são grandes sábias. Só que a gente não pode deixar o nosso barco da vida seguir livremente. É preciso que a gente possa estar no comando da nossa vida emocional e não ser comandado por elas. Esse é o grande pulo do gato dos dias atuais. Vamos partir então para a prática, porque aí eu tenho a turma em casa que já está bombando de perguntas aqui no nosso WhatsApp. Eu fico muito feliz pela sua participação, obrigada, viu? Então, olha, eu vou começar com a pergunta da Silvânia. Ela é de Sergipe. Ela fala, meu casamento foi muito tumultuado. Eu sempre dizia que não ia mais falar com o meu marido fora de mim, mas ele mentia para mim quando eu descobria que ele estava me traindo. Eu ia conversar com ele com calma. Quando chegava perto, ele ia logo com raiva e a gente brigava, não conseguia falar numa boa com ele. Aí essa é uma dificuldade, né? Sim. E olha que interessante. E é uma dificuldade parecida, porque todo mundo, não necessariamente esse problema, mas quando está com raiva do marido, quer conversar como adulto e sai enfurecido conversando. E é interessante porque muitas vezes a gente coloca como gatilho o outro, mas a raiva, ela é alimentada e ela é, ela ganha tamanho dentro da nossa imaginação. Então, muitas vezes, não é somente o que ele disse, principalmente como ele disse e como ele se postou frente a essa conversa de reconciliação que pode ter disparado esses mecanismos internos. E quando você entra na emoção da raiva, a conversa termina. O que a gente precisa de reconhecer? Primeiro que a raiva, ela faz parte, é uma emoção importante e é uma emoção que diz respeito à injustiça. Algo está sendo percebido como desequilibrado ou injustiçado. Uma vez que a gente esteja nesse modo de funcionamento, primeira coisa, a gente não consegue levar uma conversa racional, uma conversa educada. A gente precisa de esvaziar a raiva e a gente esvazia a raiva, por exemplo, tomando alguma distância da situação que nos gera esse mal-estar. Vai tomar uma água. Sabe o que os antigos já faziam? Hipócrates, o pai da medicina, dizia, para uma raiva, nada melhor do que uma boa caminhada. Isso há dois mil anos atrás já se via que caminhar faz com que os nossos hormônios por trás da raiva, como a adrenalina, o cortisol, que são os mesmos hormônios do estresse, eles são canalizados de uma maneira muito mais saudável e você não leva esses hormônios para discussão, porque aí você vai para um combate. Você não vai para uma mesa de negociação, você não vai para uma resolução. O que ela está enfrentando é um dos principais fatores de conflito, tanto nas empresas quanto nas famílias, conflitos interpessoais. E a gente precisa muito aprender a lidar com posições diferentes. Perfeito. Então, vou para a próxima pergunta. A turma quer saber aqui e é muito bom poder aprender com você. A próxima pergunta vem da Márcia, de Ribeirão Preto. Ela diz assim, eu queria saber por que eu sou assim, eu sou calada, mas se alguém mexer comigo, me sobe o nervoso que não me controlo. Eu não sei discutir, já quero dar na cara da pessoa. Por quê? Tem pessoas que, por personalidade, são chamadas mais de pavio curto. Pavio curto. Qual que é o grande problema do pavio curto? É que ele pode se destemperar, ele perde a razão muito facilmente. Uma sugestão para ela e para todo mundo que se identifica com esse pavio curto é, tem que aprender a regular a respiração. A pessoa, sem perceber que tem pavio curto, ela corta a respiração, ela faz uma respiração muito mais superficial, muito mais rápida, e o corpo entende que ela está sendo, de alguma forma, prejudicada, que ela está sendo, de alguma forma, colocada sob forte estresse. Quando a pessoa, ela presta atenção na respiração, alonga essa respiração, ela começa a aumentar o comprimento do seu pavio. A respiração é um forte indicador de inteligência emocional. As nossas emoções, elas modificam a respiração, como a respiração modifica também as nossas emoções. Como às vezes é difícil trabalhar diretamente com as emoções, torne-se consciente da respiração. Então, na hora da fúria, respira. Se você respirar bem, ou seja, se você respirar de forma profunda e calma, você não vai chegar na fúria. É? Porque é a mudança da respiração que alimenta, é o combustível, é a gasolina que vai fazer com que os seus hormônios da fúria se manifestem. Se você muda esse padrão respiratório, primeiro, nem pensamentos de raiva você consegue manter na sua tela mental. Então, isso é treino. Isso é treino. Isso você não pode deixar só para o momento do combate. Por isso é que a gente fala tanto do benefício da meditação. Por isso que a meditação, que não é mais nada também do que uma mudança do teu padrão respiratório e mental, faz com que as pessoas aumentem o comprimento dos seus pavios. Então, vamos fazer mais meditação, prestar atenção na respiração. Observe a respiração sem controlá-la. Frequente constante. Se torne consciente dela. Respirar. Para não perder as estribeiras. Isso. E se perder, prestar atenção no que é que fez a gente sentir raiva. Sim, aprender. Aprender com a raiva. Aprender com a raiva. A raiva é uma grande mestra. Mas a gente continua aqui porque tem mais perguntas, viu? Olha, a Flávia de Guarulhos, ela falou o que fazer para esquecer, pelo menos, momentaneamente, um problema para não ir à discussão com o parceiro ou mesmo um profissional. Amei sua pergunta, Flávia. O que a gente faz? Existem muitos recursos técnicos. Se isso é algo pontual, algo que ajuda bastante, é mudar a perspectiva de como você enxerga o conflito. Como assim? Então, por exemplo, a gente geralmente enxerga o conflito como atores ou personagens de um filme onde você vê um lado bom, um lado positivo e um lado negativo. Tenta enxergar o lado positivo do negativo. Tenta enxergar por que a outra pessoa que me faz mal ou me tira do sério, me tira do meu estado de tranquilidade, né? Que talvez ela também esteja tentando fazer o seu melhor. Só que é o que ela pode entregar naquele momento. Isso precisa e necessita de um desenvolvimento emocional, de maturidade emocional. da gente poder enxergar que, assim, não existe só uma versão nas histórias. Existe a minha, existe a sua e existe a relação, que pode ser uma versão completamente diferente da minha e da sua. A maturidade emocional implica de você poder não só olhar em primeiro plano, mas você poder olhar a situação de mais distância e de ver que realmente a pessoa, fazendo mal, às vezes, queria fazer o bem. Muito bem. Aqui, olha, boa tarde, Cláudia. Como agir quando vivemos com um chefe grosso e sem educação? Excelente programa, é a Liane, do Rio de Janeiro. Beijo, Liane. Olha, eu trabalho com consultoria de gestão de estresse em empresa e, assim, eu me sinto muito confortável de falar com ela, que hoje você tem dados de pesquisas internacionais mostrando que um chefe mal, ele adoece os seus funcionários. O efeito do ambiente tóxico do trabalho, ele faz com que as pessoas tenham mais alergias, dores de cabeça, problemas estomacais e assim por diante. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, uma vez que isso é intransferível. Cada um é responsável pelo seu amadurecimento emocional. Mas tentar interferir para que esse ambiente, essa cultura de trabalho, seja uma cultura de trabalho mais positiva. Eu, por exemplo, já fiz alguns estudos mostrando que ambiente de trabalho feliz é ambiente de trabalho muito mais produtivo. Mas aí deve ser o sonho da Liane e ela deve pensar, tá, mas o meu chefe que é o problema. É, às vezes a gente descobre que o chefe também é o problema, mas que ela pode aprender com esse problema, porque ela não vai encontrar uma empresa, às vezes a gente sonha que a empresa do lado é melhor, é que nem a grama do vizinho é mais viçosa. Então a gente tem que aprender, porque é um mundo de crescimento, estão todos aprendendo aqui. E se ela não se adaptar de fato, talvez seja o momento dela procurar outros desafios. Ok. A Cássia do Rio de Janeiro também, aliás, um beijo para o Rio de Janeiro, tem muitas participações aqui da turma carioca. Ela fala, você acredita em uso de remédios para acalmar estresse ou ansiedade? Ou acredita que nem sempre são necessários os remédios? Porque a gente vai ao médico e eles querem logo entupir a pessoa com remédios, que são entorpecentes. Não acredito neles, acho que devem existir outros métodos. Olha que interessante, ela tocou num ponto nevrálgico para nós, profissionais da saúde. Os remédios, eles existem, mas eles deviam ser assim, a última solução apresentada e não a primeira e nem a segunda. Então a mudança do estilo de vida, atividade física, alimentação, mais natural. Para gestão do estresse, né? Então, atividade física, alimentação, o sono reparador, criar relacionamentos positivos, relacionamento de casa, relacionamento com os amigos e buscar o seu desenvolvimento emocional. Se tudo isso falhar, isso com certeza vai ajudar mais de 90% das pessoas. Aí sim a gente pensaria no remédio, mas como o próprio nome diz, algo que vai remediar e não vai curar as causas relacionadas ao estresse. Só que a gente vive hoje uma inversão. Então apostar na alimentação, no sono e na atividade física seriam assim, as principais ferramentas para você se tornar forte, resiliente, em relação às dificuldades do dia a dia. E meditar, hein, gente? Né? Aprender a respirar, isso é importante. Baixei os aplicativos aqui de meditação no meu celular que eu estou amando. Ah, são fantásticos, não? No YouTube também. Aí eu comecei com uma de 5 minutos, eu sei que é pouco, mas era o que eu dava conta. Agora já estou em 15, aí passei para de 10, agora de 15 minutos por dia. Você sabe que só 5 minutos de meditação, essa é uma pesquisa que eu acompanhei lá em Harvard, 5 minutos de meditação aumenta a sua imunidade por 6 horas. Olha isso, não é maravilhoso? Vamos fazer mais. Ou, mais uma pergunta, a Gliceia de Angra dos Reis, ela é do Rio de Janeiro, ela fala assim, eu tenho um equilíbrio mental no meu âmbito profissional, sou professora de português e pedagoga, mas quando eu estou no âmbito familiar, eu me desestabilizo, procuro me controlar, não gritar e me pego fazendo tudo errado, o que eu faço para ter controle? Isso acontece com muita gente. Aliás, a própria Bíblia relata que grandes líderes eram grandes líderes no externo, no mundo profissional, mas em casa eles fracassavam. Em casa, parece que é o nosso ponto de... aquele ponto fraco. Para muitas pessoas. E o que significa? Eu acho que a gente precisa de se tornar, a gente já está na vida para se tornar pessoas mais plenas. E se você já adquiriu esse equilíbrio fora de casa, talvez o seu grande desafio, na verdade, é poder levar um pouquinho daquilo que você é para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, para os seus filhos, para o seu marido e assim por diante. O que a gente precisa de enxergar é que trabalhar o emocional talvez seja uma das educações mais importantes para cada ser humano. E a gente não pode relativizar e nem diminuir o impacto de ser uma pessoa plena em qualquer lugar que você esteja. Seja a pessoa de luz, aonde você estiver. E aí, eu só queria mostrar para você mais uma vez, pensa nessa pessoa de luz que você é para tantas pessoas que nos assistem. E abre o livro. Verdinho, vocês não conseguem ver. Ah, sim, dá para ver. Olha lá, que lindo. Seja essa pessoa que traz luz. Olha, gente, e é prática, né? É treino. É treino. É a vida, é viver. Vamos cuidar da nossa cabeça, vamos viver e prestar atenção na nossa respiração. Muito obrigada. O Armando, ele está no site armandorribeiro.blogspot ou no Twitter como armando__ribeiro. Pode seguir lá. Estou no Instagram. O Instagram como é? Armando R.N.N. Vocês vão encontrar dicas sempre sobre como gerir melhor o estresse. Armando R.N.N. Ele acabou de postar a nossa foto lá. Vai lá, comenta e vamos gerir o estresse. Oh, que delícia. Com um grande abraço também. Isso é bom, né? Abraçar. Eu aprendi que abraço é assim, de abraço virado assim para coração com coração. Juntar coração com coração.